O Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana liderou o volume de investimentos em 2016, ano em que recebeu mais de 300 milhões de dólares para a construção, ampliação, modernização e apetrechamento de infraestruturas industriais. As indústrias de bebidas de metal ou mecânica, alimentação, material de construção, o ramo imobiliário e a piscicultura foram as que mais atraíram investimentos. A conclusão das obras de reabilitação, expansão e modernização da pista do aeroporto da província da Lunda Norte está avaliada em 82 milhões de dólares. Este valor será obtido através de um financiamento junto de um sindicato de bancos internacionais. As reservas internacionais líquidas de Angola registaram em novembro uma queda mensal de 3,2%, menos 18,4% em relação a 2015, para se situar em 20.298 milhões de dólares, segundo os dados preliminares das contas monetárias de novembro avançadas pelo BNIA. O Governo vai investir mais de 178 milhões de euros na reabilitação da via estruturante conhecida como Estrada do Camama. A informação consta de um despacho presidencial de dezembro, que inclui igualmente a reabilitação das vias expressa e da avenida Pedro de Castro Vandunenloy. A empreitada estará a cargo da construtora Motegil, a Engenharia e Construção África S.A., ao abrigo da linha de crédito de Portugal, assegurada pela Companhia de Seguro de Créditos à Exportação. A campanha agrícola de 2016 na província do Cunan permitiu a recolha de mais de 100 mil toneladas de produtos agrícolas diversos contra as 19 mil toneladas no ano de 2015. O reforço do apoio concedido aos camponeses em 2016 permitiu este aumento na produção associada à regularidade das chuvas. Para a campanha agrícola de 2016-2017, foram distribuídos às unidades produtoras diversas toneladas de fertilizantes e cerca de 350 unidades de charruas. A empresa angola LNG retomou a produção de gás natural e quefeito após uma paragem controlada iniciada em dezembro passado para uma intervenção pontual nas suas instalações. Com um investimento de 10 milhões de dólares, a LNG foi lançada em 2007 para aproveitar o gás natural resultante da exploração petrolífera. Na província da Wille, empresas da indústria de exploração de rochas ornamentais registaram no terceiro trimestre de 2016 um aumento das exportações fixado em 14.915 metros cúbicos de granitos. Esta cifra superou a de igual período de 2015, estimada em 9.193 metros cúbicos, tendo permitido atingir um volume de venda de mais de 3 milhões de dólares. O euro registrou esta semana um mínimo de 14 anos em relação ao dólar ao recuar para o valor mais baixo desde 2 de janeiro de 2003, perante sinais de reforço da economia norte-americana a poucos dias da passagem de testemunho entre Obama e Trump. Os preços do barril de petróleo registaram durante a semana a tendência em alta, encerrando a última sessão da semana a negociar nos 56,89 dólares. O preço da onça negociou na última sessão da semana nos 1173,05, registrando um aumento em relação ao início da semana. O gás natural e o cobre tiveram registros negativos ao longo da semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.